E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Renato Leite, tô aqui reagindo ao vídeo do Rogério Rodrigues. Por que eu tô fazendo isso, né? Porque ele é membro do canal, então se você quiser também participar disso aqui, seja membro do canal. Pra que serve você ser membro do canal? Serve pra você apoiar, pra você apoiar o contrabaixo brasileiro, apoiar esse canal. Somos os primeiros a parar, né? Quando começou a pandemia, os músicos, os artistas foram os primeiros a parar e não há previsão ainda de volta. Não conheço ninguém ainda que tá trabalhando normalmente. Então eu abri essa nova opção pra você poder dar suporte, para que eu também continue gravando vídeos. Então é isso. Seja membro do canal, clica aí embaixo e faça como o Rogério Rodrigues. Então eu vou reagir ao vídeo que ele me mandou, MPB Clã. Bom, a primeira coisa que eu reparei é a formação, né? Eles tão tocando aqui. Não dá pra ver os metais. Os metais foram gravados depois, mas dá pra ver que é metal de verdade. É um pouquinho desafinado, né? Você vê que é músico de verdade tocando. E eles não passaram no autotune. Tá legal, tá pra caramba. E dá pra perceber que é de verdade. Dá pra ver que é músico tocando. Não foi feito no mid ou no VST. Isso é bem legal. Deixa o som bem massa. Eu curti o som da banda, a mixagem é boa. E o baixista é muito bom. Gostei da pegada também. Tem uma pegada meio rock nacional, né? E com swing, tem uma parte meio ska, meio reggae. Tem um certo swing, assim, de... Enfim, lembra um pouco para lamas, às vezes. Um pouco rapa também. É muito legal. O que ele fez aqui? Começou com nota longa, né? Porque é a hora que entrou a letra. Então você dá um respiro para o cantor cantar. E agora vai andar. Cravadinho com bumbo, rítmica boa. Cravadinho com bumbo, rítmica boa. Swingado. Questão de arranjos também, por exemplo. Deu a pausa bem no final do refrão para ele concluir com o nome da música. Isso é bom. Isso é bem montado. Muito bem montado, cara. Você chegar no refrão, você falar o nome da música, né? E se a última coisa do refrão, vem com uma pausa, em destaque, né? Por quê? Porque é uma frase quase falada, né? Não é uma frase muito melódica, né? O refrão é melódico. Não é tão agudo, né? Então ele pausa. Achei bem interessante essa ideia. Gostei da banda, gostei dos guitarros também, timbre de todo mundo. Curti pra caramba, cara. Muito massa. Você vê que o nível dos inscritos, muito bons. Baixão e amarra, né? Eu vi que também rolam os pedais ali. Eu acho que você usou pra timbrar, pra equalizar ele, né? Achei interessante. Curti o som do baixo. Bem da hora o som do timbre do baixo. Muito da pegada. Muito do som a gente sabe que vem da mão, né? Então parabéns para o Rogério. Como corpo e alma. Bom, aqui o que rolou foi o seguinte. O segundo verso da música é a mesma letra do primeiro. É uma coisa que eu não faria. E se eu for produtor, se eu tô produzindo uma banda, um trabalho, eu sempre sugiro pra banda, faça mais letra. Tenha uma letra mais longa pro segundo verso ser diferente. O que repete geralmente é o refrão, né? Você repetir o verso é uma coisa pouco usual. E geralmente é ali o espaço que você tem pra poder passar sua mensagem. Então quanto mais mensagem você tiver e conseguir jogar pra galera, eu acho que é melhor. Então aproveita esse espaço pra colocar conteúdo, né? O refrão ele já não vai ser tão... Você não pode ficar criando três refrões diferentes, né? Você vai ter que repetir. Então o refrão ele já é mais limitado nesse aspecto. Tem a parte instrumental aqui. Essa parte instrumental aqui, ó. Eu vi que você termina ela com uma frase de baixo, né? Dá pra fazer ela no meio. Quer ver um lugar interessante pra fazer essa frase, ó? Como corpo e alma. Não faz nada. De repente aí, ó. Ah não, aí o guitarra faz. Ó. Aí o baixo podia frazer, entendeu? Em vez de fazer essa frase junto com todo mundo e junto com a batera. Porque assim, ali, onde você fez, ficou legal pra caramba. Mas assim, tá todo mundo fazendo frase. Então eu fiquei assim, eu fiquei na dúvida em quem eu presto atenção, sabe? Tem um vídeo meu que é como frasear sem brigar com os outros. Que é o quê? É um vídeo que eu criei pra ensinar mais ou menos você a fazer a frase num lugar que ninguém vai fazer. Eu vou dar um exemplo disso. É um vídeo que eu chamo de gospel shops. Que é você frasear no um. Você frasear na cabeça. E da próxima volta. Acho que funciona muito bem. Quer ver? Eu vou fazer isso no final aqui. Repete bastante. Eu vou tentar fazer uma vez. Normal. Viu onde eu fiz essa frase? Tenta ver bem o lugar dela. Eu fiz uma repetição. Não fiz no final. Pensa assim. A batera chama pra preparar. Acabou a virada. Aí eu começo. É bem no um. Na cabeça. Do primeiro compasso da sequência. Só que eu fiz na terceira vez. Então eu fiz. Aí seria uma frase. Não fiz. Viu? Foi no um. Na cabeça. Isso funciona bem. Eu não sabia se ia ter frase de alguém ali. Eu arrisquei. Você viu que deu certo, né? Pouca gente tem ideia de fazer frase naquele lugar. Então eu acho que é um lugar muito bom pro baixista. No mais, achei muito legal. Curti pra caramba a banda. Curti o vídeo. Muito obrigado, Rogério, por ter contribuído com o canal. Contribuído com o Contrabaixo Brasileiro. E faça você também como o Rogério. E ajude esse canal a crescer cada vez mais. Beleza? Muito obrigado. Valeu. E até a próxima.